Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me perdoe, eu me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida.